O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou a dissolução constitucional do Congresso depois que o legislativo se recusou a suspender a polêmica nomeação de novos membros da Suprema Corte. A medida é anunciada em meio ao agravamento do conflito entre os poderes e encerra o caminho de entendimento entre governo e parlamento. Vizcarra disse que ficou claro que a obstrução e blindagem do Congresso não pararam e que não vai haver um acordo possível. No domingo, Vizcarra havia lançado um ultimato ao Congresso caso fosse negado um voto de confiança para reformar o método de nomeação de magistrados, uma ação que buscava impedir que o Tribunal Superior fosse tomado por opositores. Mas o parlamento, controlado pela oposição fujimorista, decidiu nesta segunda ignorar o pedido do presidente e iniciar de imediato a nomeação.